Eu troquei os gráficos do jogo e caiu tudo. Meu Deus. Deu tela azul? Nem foi tela azul, só caiu. Só caiu tudo. Um baú. Um baú. Ah, não entendi tão bem, velho. O... Provavelmente os... A placa de vídeo... A placa de vídeo e o processador foram... Um Deus. Olha quando eu mudei. Foi tudo de repente, assim. O Bess usa coisa pra caralho, mano. Ih. E agora, cadê o último? Cadê? Não consigo trazer isso aqui pra caralho. Porra. Ah, ali, ó. Olha onde tá. Maçã. Me dá maçã. Tomar no cu, velho. Mano, só queria uma maçã. Só falta uma maçã pra eu pra minha vida. Ah. Acho que não dá pra navegar. Vai ser. E agora? Me dá espaço pra trabalhar. Você já fez o bastante. Fica quieto. Eu tenho que queimar pra caralho. Eu tenho que abaixar as velas agora. Aqui, ó. Mas você já sabia que Baldur era filho da Freya. Eu sabia. Eu só tô criando reação mesmo. Pra não ficar um silêncio. Esse barco só vai até parte do caminho. O Templo de Tir fica perto do topo de uma cachoeira enorme. Infelizmente, estamos abaixo dela. Ou seja, mesmo chegando lá inteiros, temos que dar um jeito de subir a cachoeira. Os Vanir fizeram o maior navio do mundo. E ainda pode voar. Skiv Blavmir? É. E foi feito pra voar. Esse aqui, não. Seja como for. Esse é o barco que temos. Eu aceito. Meu Deus. Esse deve ser o maior iceberg que eu já vi. Pelo menos o fogo tá aquecendo. E agora? Continua, né? Física, menino. Nessa época não existia física, né? Caralho, o coitão sabe demais. Tá flutuando. O calor do fogo. A gente tá flutuando mesmo. Caralho, o coitão sabe demais. E preso de novo. Não vou muito tempo. Fique no barco. Eu nem acredito. Não, relaxei. Fecho. Nossa, velho. Que lugar. Eu quero sair daqui, mano. Nossa, tá muito ruim, velho Meu Deus Pô, caralho Fica aí Mantenha ficar no barco Eu tô descendo Não, eu não quero descer Talvez eu tenha que descer, porque eu tirei o... Eu tirei o meu machado, né Mano, olha aí, isso Cara, tá muito... Eu tô no PS4, de repente, velho Nossa, que bagulho ruim, mano O que que eu vim fazer aqui? E a ponte? Você pulava de 30km de altura e não se machucava Era só fazer isso Isso Boa É... Nossa, velho, eu odeio Mano Velho Esse bicho Eu não quero mexer nos grafos de novo, mano Não temos opção E aquele menino Ele tá sofrendo demais A cabeça dele tá tão abalada que... Atreus não é da sua conta Bom, ele pode ser da conta de todo mundo se você não fizer nada Não precisa ser tão esperto pra perceber Atreus É, porque eu não precise de ajuda, né Eu tô na merda, com pouca vida Cadê o bagulho que eu abri? É, eu tô na merda, com pouca vida Me dropa vida aí, na moral Me dropa vida aí, na moral Me dropa vida aí, na moral Mano, ele tinha ouvido Meu Deus, a âncora Meu Deus, deixa eu estar aqui o arpão Cuidado com ele Sim Cabeça, quanto tempo falta pra chegar ao tempo? Foi sem querer Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz Que mentiras Estão apagando fogo, avombordo O fogo apagou, avombordo Toma, avombordo Gente, fica morto Trama Mano Toma cuidado Toma cuidado Mano Ele tem que perder o fogo O fogo apagou, é esse de bordo A luz apagou tudo, como? Desculpa, não estou pronto O fogo apagou, é esse de bordo Velho, carralho O fogo apagou, carralho E aí O fogo apagou, carralho É isso, carralho E aí E aí E aí E aí Ah não, essa puta não Meu Deus, tem mais um Que é os combos, tá vendo? A porra vai quebrar Não se mantém aceso, né? Os moleque conseguiram apagar isso aqui não sei como Com a força dos braços Mano, dropou um monte de coisa, caiu todinho pro lado de fora, Rei Estão apagando fogo, abombado Com o apagão já apagaram Com a força dos braços Mano, é a batalha sem fim Cacete, velho No jogo Cacete Quebrou completamente a minha imersão Ótimo, agora tem um gorila Nossa senhora Tem um ser o que Queria botar os meus bates Faz poder, menino Todos os dias Eu peço namoro, eu vou ser Todos os dias Não, 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 não O que é que tem aqui? O que é que eu tô fazendo? Tá velho Namorar quero não, sou da putaria Sou cachorro solto, tá ligado? Ah, mano Eu não Chegou a hora, filho Veja só o que você fez Vou lutar com os erros de novo Ih, caralho Vamos, temos que ir Você viu Não dá tempo, olha Meu Deus Tem um plano Sim Sim Mano Imagina essa porra no difícil, velho Agora que raporiga, Zil Que isso? Que... Como é que... Atributo Não Caralho Caralho Não é como jogar difícil, viu? Se você não gosta de passar raiva Não, o negócio não é passar raiva O negócio é se divertir O negócio é se divertir e eu não me divirto Que lugar é esse? Isso é do Odin Não dá pra confundir o mau gosto dele Olha só isso O painel que faltava sobre ti Odin deve ter roubado Por que? Por que? Ele sempre tem motivos Eu posso olhar? Não Ora, mas que surpresa Por que? O que significa? Não faço ideia Não é uma surpresa? Cabeça Bom, esse é o tir Viajando de algum jeito Pode ser magia Mas o que os gigantes têm a ver com isso pra fazer um santuário? Acho que não está muito claro O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas Símbolos de outras terras Significam Guerra Sim Como? Este aqui eu conheço bem Ómega Três Os olhos Eles são joias Como os seus Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes E leve mais perto Interessante Muito interessante O que é isso? São projetos ocultados por Tir Para que só ele tivesse acesso E os poucos em que os gigantes confiavam Bem debaixo do nariz de Odin Eu prometi levar vocês a Jotunheim Como assim, cabeça? Dizem que não tínhamos opções Não entende, cara Odin nunca desistiu E a gente também não deveria Ele sabia que tinha uma pista aqui Mas nós que encontramos Esse projeto é pra chave de alguma câmara Que Tir escondeu Não sei onde vamos parar Ou o que tem lá Mas é um caminho Como faremos a chave? É melhor pedir pra um anão Entendi Entendi Tchau 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 Tchau